Em busca do déficit zero, a equipe de Fernando Haddad conta não só com o bom desempenho da economia. Repórter Janaína Camelo, segundo o chefe da Fazenda, quem mais pode ajudar a manter as contas públicas em ordem, Janaína? Pois é, Tiago, medidas em análise no Congresso que podem aumentar aí a receita, né? O ministro, ele se disse otimista aí com previsão que o governo tem no aumento do PIB de 2,2% neste ano, mas ele citou também previsões de analistas aí que dizem que esse aumento pode ser um pouco maior, de 2,5% do PIB, que isso, segundo ele, naturalmente ajudaria aí na arrecadação. Inclusive, com relação à arrecadação de fevereiro, que bateu um recorde que foi divulgada ontem, né? Depois também de um mês aí de janeiro com um recorde acima do esperado, o ministro classificou um bimestre bom aí para a economia, se referindo ao relatório de receitas e despesas que também foi divulgado hoje, sexta-feira, né? Esse relatório, ele sinalizou aí um déficit fiscal de pouco mais de 9 bilhões de reais, o que significa aí 0,1% do PIB, ou seja, dentro da meta. O ministro, ele estava em São Paulo hoje, ele concedeu uma coletiva de imprensa, onde ele foi questionado pelos jornalistas exatamente sobre essa meta do governo e seu objetivo de atingir déficit zero neste ano. E aí ele citou, então, as medidas no Congresso. Vamos ouvir. Isso depende muito da evolução da economia, né? Do crescimento. Sobre isso, nós estamos mais otimistas. Tivemos um corte de mais 0,5%, né? Devemos continuar cortando a taxa de juros nos próximos copons, né? Nas próximas caminhões do copom. E depende também da aprovação das medidas que nós mandamos para o Congresso. Aí só lembrando, Tiago, que o Congresso tem que analisar aí projetos do Planalto, que foram retirados daquela medida provisória que o governo editou justamente para tentar aumentar a receita, mas que acabou causando aí um forte embate com o Congresso. Então, projeto com a reoneração da folha de pagamentos dos setores que mais empregam no país, é a continuidade do PES, que é aquele programa aí que foi criado na pandemia justamente para socorrer o setor de eventos. Inclusive, com relação a isso, o ministro fez fortes críticas. Ele citou aí que houve uma renúncia fiscal de 32 bilhões de reais enquanto o PES estava em vigor, que segundo ele, muito acima do esperado. Ele falou também que já houve um bloqueio aí de 1 bilhão de reais em bens, que seria fruto aí de lavagem de dinheiro com denúncias aí de fraude no PES. Ele voltou a citar essas denúncias e ele disse também que foi um programa muito mal desenhado. Agora, sobre a Selic, embora o ministro tenha dito aí, citado as recentes quedas, né, e que essas quedas continuaram acontecendo, a gente já sabe também que o Banco Central já sinalizou que, pelo menos a partir de junho, essas quedas, essa diminuição vai ser bem menor aí que meio ponto perceptual, como tem sido nos últimos meses. Tiago? É isso. As discussões sobre as contas públicas, Janaina Camilo de Brasília. Até mais tarde, Anaína.